E aí galerinha do YouTube, beleza pessoal? Hoje eu tô aqui nessa manhã pra fazer mais um detectorismo aí na praia Essa área de areia aqui Ontem meu aparelho deu um problema galera Eu lancei o vídeo aí anterior, se vocês olharem aí Vocês vão ver que meu aparelho deu problema Na hora que eu tava detectando Ele tem uma pecinha dentro dele, uma caixinha Com uma fenda assim de plástico Uma rosquinha de plástico por dentro Então se ela virar o mínimo que for É o regulador dele do ganho O mínimo que ela bate Se você fizer o gesto do seu aparelho assim Vai soltar pra ela detectar Você tá detectando, fica a dica aí Aí você solta ele assim no som com tudo E ele virar assim Virar e bater Essa pecinha pode mexer lá dentro Então ele disparou, ficou travado Aí eu tive que abrir, eu vi no YouTube O vídeo do YouTube me ajudou muito Ontem a manhã tava bem baixa Ela tá baixando ali, mas ontem tava melhor Tava bem mais baixa Mas eu vou detectar aí pra vocês verem Então vocês vão ver o aparelho ali que tá funcionando normal Ó, liguei ele aí, tá vendo Ele não tá mais igual tava aí Se vocês verem o outro vídeo Aí vocês vão ver que ele tava Tava travado aqui no overload Que quando eu acho alguma coisa Ele ficou travado aqui a setinha em cima E dando um problema, entendeu Ó, vou aumentar o ganho aqui pra vocês verem Ó, aumentando o normal o ganho Deixando 50 aqui E vamos aí pra caçada já Eu era pra fazer vídeo ontem Mas quando eu cheguei meu aparelho deu problema Galera, então não deu pra fazer Ó, ele continuou normal Só uma mexidinha que eu dei Eu vi um vídeo aí que me ajudou muito De um rapaz aí no YouTube Ó como é que ele já tá chinindo Vamos aí Ver a primeira chave Vou descer aqui no zig-zag E depois eu vou dar um pause no vídeo Beleza? Galera, voltando com vocês aqui Eu vou dar um sinal por aqui, ó Porque a maré tá vindo aqui Deixa ela recuar Aqui, galera, ó Vou cavar aí pra ver Vou deixar o aparelho longe Por causa da maré Nunca vai pra nós ver Que possa ser Vamos lá Vamos dar uma chumbada Vai ter muita chumbada aqui Lugar de peça Muita concha tá saindo aqui, ó Saindo muita concha aqui Vamos ver se saiu já Tá fechado Chega gelada que só saiu Aqui, ó Vamos ver o que é Ela tem que tomar cuidado Com esse aparelho agora Quando tá o creme no chão Opa Uma corrente, galera Olha aí, galera Que nós achamos uma corrente Uma corrente aí Alguém tomou banho aí Ela por ser leve de prato Eu acho Alumínio Uma coisa, ó Uma corrente aí, galera Achamos aí Primeira chave de Vou guardar no bolso Vim pra ver Vamos pro próximo achar A maré agora foi pra lança Vamos pausar aqui Já volto com outro sinal aí, galera Aí, galera Saí dali Vim pra cá Eu tô aqui, ó Tá aqui, ó Vou colocar perto d'água ali Vou deixar o aparelho aqui Já vou cavar Vamos ver o que é isso Vou cavar aqui pra vocês verem Uiá Vou pegar aqui pra dar água O aparelho aqui A água não quer saber, não Tem que ter picada Com o dedão ali, galera Vamos ver se saiu A água hoje aqui Não tá deixando mais Tá aqui ainda, ó Tá mais ali, ó Vamos ver o que é Hoje tá fluindo aqui, galera Parece que o peixe no aparelho Ele ficou melhor Tá detectando mais Coisa funda Será que depois que eu mexi nele Ele ficou melhor? Tem corrente aqui, ó Eu achei Caixa bralaca Tá aqui, ó Vou achar, galera Vou dar um pause aqui e já volto Faz quando nós tá cavando, galera Vamos ver se saiu aqui já Cabe bastante Ué, parou de apontar Será que saiu? Deixa eu ver aqui Vou espalhar a terra aqui A água levou Saiu Tá aqui, ó Vamos ver aqui, galera Primeira mão aí Muita concha Essa parede é muita concha Acho que eu vi que não é não Ué Cadê? Dá o auxiliar da pazinha Essa maré Ó a maré treino Levando uma chave Tá aqui, galera Deixa eu deixar essa parede Com cuidado aqui Peguei Tá aqui, ó Vamos ver o que é aqui Ah, um bendito Bendito lacre Tudo isso pra um lacre, galera Eu achei que era o resto da corrente ali Apesar que a corrente tá inteira Dá um pause aqui E vou pro próximo achado aí, tá vendo? Vi apavor Vi apavor Vi apavor Vi apavor Jнения Se bem dita, se bem dita, tá? Praia, né? Lugar de pesca, eu vi o sinal, galera, e vi a linha Quando eu vi a linha, eu falei, vou puxar, tá vendo? Eu tô vindo fazendo zigue-zague ali, ó Acabei de cavar ali, tá vendo? E vim voltando aqui, ó, zigue-zague, ó Aí deu sinal aqui, só que antes de cavar eu vi a linha Era uma chumbada, eu vou levar Vambora aí pro próximo achar Esse não precisa nem cavar Galera, esse aqui eu tô cavando no off E deu um sinal aqui, ó, tá vendo? Tava cavando no off, ó Só que tem um negócio duro aqui que eu não sei o que é É uma pedra, alguma coisa que tá queimada aí, mas, ó Sinal que tá vendo, ó Mas coisa afunda, eu vou cavar pra onde que é Vou dar uma pausa aqui e já volto com vocês Galera, eu cavei, cavei, cavei Vi que aqui é uma pedra, só que o sinal sumiu É uma coisa bem pequenininha, ele sumiu, ó Ó, cavei, espalhei, ó Tento achar e sumiu o sinal Tá dando esse que é o do solo mesmo, 40 Aqui foi a enxadinha, ó É que eu discriminei Vou... Vou dar um pause aqui que eu tinha uma caçada Pessoal, eu achei aqui, ó Tô vindo na função metro Só uma coisa aqui, ó E saiu, ó Se não, nós Eu não sei o que é, mas a maré tá vindo aqui Eu tenho que ficar ligeiro com a maré Deixa eu ver se eu acho, ainda não achei, não Tá bem aqui, ó A maré aqui tá fogo Tá aqui, ó Ah, é um bendito Olha Ele tá enterrado aqui há muito tempo É um sinal meio promissor É porque o lacro é fogo, né Metal nobre também Mas vamos aí Depende do material Que não funciona o metro Ele dá um som diferente, galera O ilumínio eu acho que é uma coisa O TX tá bom Depois que eu arrumei ele, ele ficou bom Não tá Posso reclamar dele, não O que será que tem aqui? Ficou na praia Ah, pode ser essa pedra Com certeza é a pedra É a pedra, galera Acho que a pedra é meio narizada aqui Sabia que tinha alguma coisa aqui Era uma pedra Continua aí na caçada Tchau